Florestan, segundo turno do Sub-17, Imperador Galvez 2, Independência 0, no blog do Chico Pontes, na bancada do Esporte da TV 5 e na bancada da bola da FM 102.5. Ficou os dois clubes estreando no segundo turno do Campeonato Estadual Sub-17. O número 2, por exemplo, o Diego. Diego, marcou um gol, 2x0, começou bem o segundo turno. Sim, começamos o segundo turno bem, graças a Deus com a vitória. Primeiramente agradecer a Deus, aos meus companheiros, que me desistiram no instante. Tivemos o primeiro tempo aí, meio que abaixo do normal, consertamos isso aí no segundo tempo, nos intervalos, começamos com o professor, acertamos nossos erros, encaixamos, conseguimos o pênalti ali, o nosso companheiro favoreceu e graças a Deus tive a felicidade de fazer o pênalti. Obrigado, tá? O número 7 fez o segundo gol, número 7, meu irmão. O grande Siqueira já deixou sua marca no segundo turno. Foi isso, senhor. Graças a Deus. A gente conseguiu ganhar esse jogo importante, né, para a gente, no segundo turno. Cristina foi também, né, no primeiro. Mas se Deus quiser, vamos levar esse título. Obrigado, tá? O Henri está conosco também, o número 4. E na hora da comemoração dos dois gols, Henri, levantaram a camisa aqui do Renan, em homenagem a ele. É, o Renan, que é além de amigo, né? Traz aí. Tá aqui, vou mostrar aqui, ó. O Renan sofreu uma lesão, aí na hora dos gols do Imperador Galvez, os meninos mostraram a camisa dele para a galera que não está presente no estádio, mas está aí em casa assistindo. Diga lá, o grande, Henri. O Renan, que além de amigo, ele é uma pessoa muito importante do nosso sim, mas que infelizmente não vai conseguir terminar esse campeonato com a gente, mas só para deixar claro que a gente vai estar aqui dentro de campo correndo por ele. E se Deus quiser, vamos conseguir sair com esse título. Muito bem, Henri, você esteve no Atlético Mineiro, mas tem um futuro promissor, é um jovem e o futuro a Deus pertence, né, meu irmão? Isso, acho que essas frustrações fazem parte da carreira do jogador e acho que a gente tem que ter cabeça para lidar com isso e o principal é nunca desistir, né? Com certeza. Estar trabalhando e isso tem que servir de motivação para a gente. Obrigado, meu irmão. Boa sorte, viu? O grande Ellison Vieira estreou bem no segundo turno, dois a zero em cima do trícolo. É, Chico, a vitória veio, né? Foi um jogo bem difícil, bem difícil mesmo. A gente teve que mudar o esquema várias vezes, né? Está difícil entrar ali nas áreas de independência. A gente conseguiu mudar o esquema e conseguimos sofrer um pênalti ali. O nosso atleta foi feliz em bater e fazer, né? Aqui a gente foi pelo coletivo hoje. O coletivo hoje está de excelência, tá? E é isso. Muito bem, obrigado, viu, Ellison. Boa sorte, tá, meu irmão? É possível, hein, Luiz?